E aí Girl Amor cima página No chiga no dra Viaja no mundo De volta pa cá Na mão no submundo Nga gangue de caburo No chiga na pá 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 Toda viagja na pá 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 Esta viaja, esta dada para voltar para casa Esta falta só asa, uma com esperança Um gajo esta gira esta base Só força para embala, usa para grava Usa para ama, usa para fala Fake-se no drama, viaja com o calma Com o amor se uma paja Quem é que é burro e nunca desgaja Faz-se de tudo para cava-cha E o que ele nunca se acaba E o que esta acha, esta dada para bajar Dada para survivors, non stop, stop riders Don't fuck, don't bite us SHIT Dentro o mundo não diga, não rola nos paja Sem medo de faja, sem medo canaja Apaga as borracha Minha receita foi grogo pitada com paja E foi odio na gangue farmaja Um prende com runhos Minha vida foi rijo Shaolin de aço, minhas braços, minhas punhos Cada ferro não ta sume Cada ledo que gangue come Minha perfume é de rosas Minha cama esta carregada de espinho Nun ganha com estilo de vida sombrio Amor se uma paja No chiga no drug Viaja no mundo E volta pra cá Na mundo submundo E a gangue caburo No chiga na papapá Ta viaja na papapá Piaz, pa lundio, pa perto, rica porta Amizade, no mundo, ripu com cupo de conta Conta mas, pa jubi Se contra, tempo ta volta Mentira é viagem se volta É vida é viagem se volta Não se ta segui viagem Camba na gaming ca cumpra passagem Na comboio de vida sub do ria E na unico bagagem Se cruzan ta susto e porta Pa ques que crê acompanha a jornada Mas sua atrasa é capanada Bem ta corre, acabou bem ta anda No ta fim ta sisteme se maniga se ta fugir de pica Pa conquista bo tem que aplica Se bu show na la simbo ta fica Tempo ta embora se buça ta brinca Nada o espaço de ano chega trinta Ma viagem palica ta finda Ma cada conquista sempre no brinda Cabeça ta bai, no leque nha corso ca chigar Amiz ta firme na sigu nha wax O ma cami conta o badiz na Ante vica caia pa fila Bu miste ma tamo ca fila Hiroes que na tajam miste fuma miste bibi Pajam fa singa taia Ma cabo brindinha ca antiga Cabo miti ma na nha comida e pecado Amiz que na leba nha recado Na limite de vida esta focado Buda ma na na da gera na Ah esse fit buda na na repado Rica flash viagem pro gramado Guns Amor se mapaja No chiga no dra Viaja no mundo E volta pa ca Na mundo submundo No chiga na pa 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 Ta viaja na pa 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 Yass pa lundio pa perto Rica porta amizade no mundo E pouco cupo de conta Conta mas pa jubi Se contra tem puta volta Mentira é viagem se volta Devida é viagem se volta Amor se mapaja No chiga no dra Viaja no mundo E volta pa ca Na mundo submundo No chiga na pa 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 Ta viaja na pa 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 Tchau 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 Tchau